Galera, 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 nossa, viu que? Galera grande, que isso, pessoal? Bom dia, gente. Tá até meio escuro ainda, cheguei cedo, fez um baldão de ceva, vou jogar bastante ceva. E aqui, soja azeda, certo? O rio tá muito cheio, galera. Cheio, 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 cheio. Demais! E eu tô até com medo hoje, porque cheio demais não presta, vazio demais também não presta. Mas vamos cevar e vamos ver o que a gente consegue tirar daqui hoje, certo? Bora lá. E aí, ó, cafézinho que não pode faltar. Pessoal, muito importante quando vocês for cevarem, que vocês for pescar, não fica conversando na beira do rio, da represa, aonde for que seja. Isso atrapalha muito os peixes encostados. Ainda mais piau, papaterra, curimba, sei lá, qualquer outro tipo de peixe, eles são muito manhosos. E eles têm que pegar eles em silêncio, certo? Já tem um peixe, ó, a ponta inteligente já tá cruzando um peixe ali. Olha aí, hoje tá vindo os grandão, hein? Tá vindo os grandão. Nossa, olha o tamanho desse, esse vai dar pra tirar um filézão, hein? E esse é grandão, rapaziada. Esse, apesar que esses bichos chegam a 2kg, os bichos é monstro. Nossa, a ponteira inteligente vai acusar peixe bom aqui, hein, rapaziada, ó. Tem gente que pergunta muito, pessoal, como que funciona essa técnica? Galera, É simples, pessoal, aqui. Uma garateia em cima e outra embaixo. Ela funciona sem isca também, só que eu gosto de colocar a isca nessa de cima, tipo assim, ó. Ó, olha aqui. Presta bem atenção pra vocês não ficarem perguntando, ó. Ó. Tá vendo? Por que que eu gosto de colocar aqui em cima? Porque o peixe vai comer a ceva lá no fundo, lá no chão. E ele vai ver essa bola aqui. Você pode colocar essa bola bem maior. Eu gosto de colocar pequenininha porque eu venho, fico, tipo, 14 horas. Aí eu quero economizar. Aí, ó. Tá vendo? Ele vem e come aqui, a linha mexe. A ponta da vara faz isso aqui, ó. A linha faz o movimento, entendeu? E aí é a hora de você chascar e pegar o peixe. Antes que vocês me perguntem também o que que eu uso, a qual massa, quais os ingredientes, tá na descrição ali, ó, bonitinho. Vai lá, confere lá. Antes de vocês perguntarem. Pessoal, e tem muita gente que fala, ah, isso aqui é proibido. É crime. Crime, rapaz. É crime? Se fosse crime, não poderia pescar de isca artificial, que a isca artificial machuca a boca do peixe também, ué. E aí? Né? Mas essas pessoas não vou nem discutir, não vou nem responder mais. Pega essa visão, pessoal. O peixe, quando ele é manhoso, não adianta. Colocar um zol com minhoca aqui, não vai pegar nada. Galera, galera. Nossa, meu Deus. Galera grande. O que é isso? Pessoal, o que é isso, meu Deus? O que é isso? Piarro, piorro. Eu não acredito. Piarro. Né, não? Opa, papaterra, galera. Galera, que ceba magnífica. Nossa. O que vai compensar é pescar papaterra, né? Sei lá o que é isso. Todo mundo... Pessoal, até hoje, ninguém soube dizer que peixe é esse aqui, rapaziada. Até hoje, ninguém soube dizer que peixe é esse. Parece com a curimba. Parece com... Ó, vou colocar aí bem pra focar. Parece com a curimba. Parece com a... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Piau. Parece com a piapara. É tudo familiarizado. Sabe? Mas ninguém... Até hoje, todo mundo fala uma coisa, aí outros falam outra. Mas, realmente, se alguém souber qual peixe é esse, fala pra nós aí que... Tem umas mil pessoas entre nós lá que tá com essa dúvida aqui. Ota! Eu não acredito. Ah, não. Cascudo. Cascudo, galera. Eu pensei que era outro que puxou forte. Rapaz, esse aqui é grandão, hein? Pensei que era outro. Pegou. Eita, lambarizão, galera. Só lambari bonito mesmo. Rapaz, vou levar um pouco hoje também, viu? Lambarizão bonito, rapaz. Pra fazer o frito é só o ouro. Eita, rapaz, vou levar um pouco hoje também, viu? Eita, rapaz, vou levar um pouco hoje também, viu? Eita, rapaz, vou levar um pouco hoje também, viu? O que é isso? Meu frito rapaziada, será que vai dar tempo? Eu acho que eu consegui, hein? Vamos jogar um limãozinho, vamos ver? A carne ficou suculenta, hein? A carne ficou suculenta, pessoal Ficou muito bom Ainda bem que meu senhor ia provar d'água, senão eu tava lascado Aí, ó Consegui fazer o frito, rapaziada Galera, hoje O alimento O alimento do jantar tá garantido Vou fazer os filézinhos deles Muitos podem falar É pequeno demais, não sei o que, blá 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 Rapaziada Beleza, cara Cada um tem a sua opinião Cada um opina Sobre o que quiser Vai ter comentários positivos e negativos Não tem jeito de fugir Mas eu vou tirar o filé deles Isso tomou o rio Isso é praga Perdeu o controle Rapaz me falou que eles queriam acabar com isso aqui, ó Mas não tem como Cara Pescaria Top hoje, viu Falei Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo de alguma forma Cada vídeo Cada Cada aventura dessa É feito com muito carinho, tá E dedicação Tamo na jornada E já temos três anos E tô muito feliz aí O canal tá decolando De uma forma que nem eu estou entendendo Certo E galera Infelizmente, ó Lixo Eu venho Junto o lixo Toda vez que eu venho, cara Mas não adianta Eu ensacolei tudo Deixei bonitinho aqui Porque não tem jeito de levar embora Entendeu? Não tem jeito Eu não consigo levar esse lixo embora Aí sempre tem um que fala Ah, eu levo, eu levo Que mora aqui perto Não leva, cara Olha aí o lixo Olha o lixo aí, ó Não leva Não tem como colocar fogo Porque tá molhado Fazer o que, né Sempre vai ter gente Lambão Rapaziada Tamo junto E até a próxima E é nóis Tenho um carinho enorme E consideração por vocês Beleza? Tamo junto